A minha vida, eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos por seus beijos e os meus sonhos. Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois não é bem aquela que planejei. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Por isso hoje estou tão triste, porque querer está tão longe de poder. E quem eu quero estar tão longe, longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim.